Música Os números são preocupantes, tanto na produção como nas vendas. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores divulgou os dados referentes à produção e vendas de veículos no mês de abril. Segundo os números, a produção apresentou retração de 15,5% em relação a março. Se comparado ao mesmo período do ano passado, as produções também registraram queda de 7,5%. Como já havia sido divulgado pela Fena Bravi, as vendas em março apresentaram queda de 15,93%. Se comparado ao mesmo período do ano passado, a retração é de 9,95%. Mas no mercado nordestino, a realidade em algumas concessionárias tem sido diferente. De janeiro a abril, nós tivemos um crescimento de 9,16% em relação a 2011. Em abril, nós tivemos um crescimento ainda maior, tivemos um crescimento de 45,37%. Primeiro, o início do ano agora, nós conseguimos manter o número de faturamento relacionado ao ano anterior. Não tivemos esse crescimento por conta da falta de produto. A economia em si, ela travou muito a nível Brasil. Os bancos agora incentivaram mais, baixando as taxas, partiram na frente, tiveram essa iniciativa. Com certeza, vamos retomar um pouco essa venda. Mas acredito que nesse segundo semestre agora, no decorrer dos próximos meses, a facilidade desse crédito com o produto que o cliente precisa, que o cliente procura, a gente vai conseguir fazer essa junção aí e, consequentemente, aumentar nossos faturamentos. Para não cair junto com o mercado, é necessário se virar. Nós, lojistas, a gente tem que ter realmente uma válvula de escape, a gente tem que ter uma saída. Hoje, eu encontro essa saída na avaliação do usado. Eu estou recebendo num preço bem acessível em relação ao mercado. Preço de carro à vista é uma coisa que a gente está trabalhando muito, preço de carro à vista, para fazer o meu cliente vir à loja, já que a gente está passando uma dificuldade de aprovação. A GEM, esse ano, entrou com vários produtos novos, vários lançamentos, tanto na linha Cruze, quanto na linha Ágile, a nova reformulação do Celta, e os novos produtos que ela ainda tem a lançar. São cinco novos produtos que tem até o final do ano a GEM vai entrar para o mercado brasileiro. Para mudar esse quadro, algumas montadoras resolveram desovar parte dos estoques com ofertas. Algumas têm prometido juros zero para as próximas semanas, mas o valor de entrada continua elevado em razão da alta inadimplência registrada nos últimos meses. Bancos privados também reduziram taxas de financiamento. O que tem decepcionado é o crédito, que segundo o Banco Central, está crescendo em ritmo mais lento do que o esperado. Hoje, 40% das fichas são negadas no automático junto aos bancos privados. Mesmo com os atuais números, as projeções de crescimento se mantêm em torno de 4% a 5%. Ou seja, devem ser comercializados em 2012 aproximadamente 3,8 milhões de automóveis. O mês de maio, ao final da primeira quinzena, já apresentou sinais de recuperação. Música Música Música